Vai cruzar com a chave B. Emelec, do Equador. Emelec, do Equador. Primeira partida em casa, na chave C. Vamos conhecer agora o seu adversário. É pra torcer pra algum brasileiro agora? Sim, com certeza. É bom, né? É bom, né? Sim, muito bom. Então vamos nessa. Sai agora do pote 1 a bolinha e o adversário do Emelec é o Flamengo. Emelec, do Equador, contra... Flamengo é o adversário do Emelec, Eugênio. Boa noite, Flágeral TV, o maior e melhor canal informativo do Melhão da Base ao Profissional. Boa noite, a maior e melhor nação desse mundão, a nação obro-negra, que é custódio flamenguista sem papar na língua. Pedindo a você que não é inscrito no canal Flamenguista sem papar na língua, que se inscreva, acione o sininho das notificações e senta o dedo no like. No sorteio das oitavas de final da Libertadores, o Flamengo vai encarar o Emelec. Primeiro jogo lá e o segundo jogo aqui no Maraca. O retrospecto do Mengão contra o Emelec não podia ser melhor. Então, a probabilidade é que o Flamengo não tenha dificuldades em passar por esse adversário, porém, encarar o jogo de forma séria. Jogar focado, com vontade, determinado. Passando pelo Emelec, o Flamengo enfrentará ou o Nacional do Uruguai, ou o Internacional de Porto Alegre. Enfim, poderemos ter um clássico brasileiro nas quartas de final da Taça Libertadores. E o Flamengo passando pelo Internacional de Porto Alegre? Pode pegar Grêmio nas semifinais. Enfim, nós vamos passo a passo, galgando cada centímetro, galgando cada espaço, conquistando, avançando, até o título da Taça Libertadores, que é o nosso foco, o nosso alvo. Primeiro adversário, como eu falei, Emelec. E vamos partir pra dentro deles, pra vir de lá com a vitória, pra sacramentar aqui no Maracanã. Valeu, nação! Aqui é a Custódia Flamenguista Sem Papa na Língua, pra você que faz parte da maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Só alegria!